Nome que se distancia também do Wagner. Bom, eu acho assim que o Wagner, ele sempre andou numa corda bamba bem complexa, porque é um candidato que existe antes do bolsonarismo, né? Então, todos nós aqui acompanhamos o Wagner candidato a vereador em 12, mais votado, depois veio candidato a prefeito em 16, em 20, e está retornando agora fora as disputas para deputado e governador. Então, o Wagner, ele tem uma história independente do bolsonarismo, mas foi muito oportuno para ele, foi muito feliz para ele quando o bolsonarismo ganha essa força, porque ele era o candidato disposto no cenário político que melhor incorporava ou tinha mais afinidades com o bolsonarismo. E aí ele era quase assim, vamos votar no Wagner, porque ele é quem mais se aproxima disso que nós queremos, né? Então, ele tinha uma posição confortável, porque ele não precisava ficar defendendo o Bolsonaro, falando do Bolsonaro e tal, porque ele era quase assim, esses votos vão ter que escoar para ele. Agora, em 2024, o Bolsonaro tem um candidato para chamar de seu, efetivamente, é um bolsonarista, né? É alguém que defende e defendeu o presidente desde a sua primeira eleição e tal, e tal, e tal. O que que isso vai significar para o Wagner? Tem essa dimensão que ele precisa ficar de olho, que é qual é o eleitorado profundamente ideológico do bolsonarismo em Fortaleza. O André Fernandes teve 100 mil votos em Fortaleza, dos seus 229 mil. Certo? Então, 100 mil dele. O que que isso vai, ele vai mais disso, né? Os bolsonaristas votaram mais em quem? Esse grupo que está se chamando de, esse grupo fiel. O Wagner tem que ter dimensão disso, porque isso vai, a priori, ser suprimido. É óbvio que eleição, a gente diz assim, todo dia é um dia, né? Então, esse eleitor, se ele olhar, que, por exemplo, o André Fernandes não vai deslanchar, e ele é um eleitor que ele está meio ali, e ele pode se preocupar, por exemplo, que vai ter um segundo turno entre Sarto e Evandro, sei lá, esses outros, ele pode, opa, vamos aqui voltar para esse campo, que é o único campo que tem conexão. Então, o Wagner tem que ter hoje dimensão de quanto é mesmo, aproximadamente, o eleitor do Bolsonaro e Israel. Porque, a priori, esse eleitor está com o André Fernandes.